Olá gente, TV Vaqueira nessa cobertura da retirada da pá eólica aqui na cidade de Salgueiro. A pá eólica já está pendurada aí nos guinchos, vocês estão vendo aqui, e já está encostando ali a carreta que vai finalizar esse trabalho, um trabalho de muitas horas, a gente está acompanhando desde amanhã, olha o tamanho dos guinchos, dois guinchos grandes, já foi retirada a carreta e agora sobrou aí a pá eólica para poder liberar. Vocês veem aqui, tem muita gente trabalhando nesse serviço de retirada, tem muito caminhão aí para o lado de Salgueiro aguardando a retirada dessa pá eólica para voltar aí à normalidade na BR-116. A carreta já está ali encostando e a gente vai ver essa pá incendiçada bem alta para a gente mostrar aí a todos vocês um trabalho feito aí pela TV Vaqueira, da TV Vaqueira exclusiva nesse local, fazendo aí esse trabalho em Salgueiro, Pernambuco. Aí as torres eólicas, as hélices da eólica, uma peça muito grande aí, de um valor de 5 milhões de reais, ela agora vai passar para o concerto, deve voltar aí para fazer concerto e a carreta já está ali encostando para fazer aí, ser carregada e aí levar essa pá e liberar a BR-116. Ali gente, a carreta já está encostando, fazendo ali a manobra, encostando ao lado da pá eólica e aí vai ser içada aí pelos guinchos, ela já está suspensa, vai ser içada e colocada em cima para poder seguir viagem e aí daqui a pouco, eu acho que daqui a alguns minutos deve ser liberado a BR-116 aqui na cidade de Salgueiro. Então a carreta está encostando, já encostou ali no guincho, está só aí fazendo a manobra. Olha o tamanho dessa pá. É uma pá grande, 87 metros, caiu nessa ribanceira. Vocês estão vendo aqui, começou um problema no eixo, veio ali da curva, quebrou aqui essa placa. Esse mato todinho aí foi a pá que sofreu aí alguns danos e vai ser levado aí para concerto, vai ser consertado então a TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês esse grande trabalho aí desse pessoal que veio de fora, veio de todos os lugares aí, especialmente de Recife para fazer esse trabalho. O pessoal está ali, eles estão aumentando a carreta, né? Essa carreta ela aumenta de tamanho, o eixo dela central para poder pegar a pá e eles colocam aí num tamanho exato para poder receber a pá. e daqui a pouco a gente vai ver o guincho aí levantando essa pá eólica para ser colocada em cima da carreta e aí daqui a pouco deve estar sendo liberada a pista. A gente está desde cedo nesse trabalho, o trabalho da TV Vaqueira. Olha, a carreta está se mexendo, aumentando ali para chegar num tamanho ideal de colocar, para colocar a pá em cima. Vamos seguindo aí vendo essa reportagem. Daqui a pouco a pá já vai estar sendo colocada em cima para a liberação da pista, né? Trabalho aí de muitas horas, muitos profissionais envolvidos fazendo aí esse trabalho importante de desobstrução da pista BR-116 em Salgueiro. Aí gente, agora está sendo aí levantada, né? Já preparada a carreta, a carreta está ali estacionada e os guinchos vão agora levantar para colocar em cima da carreta e daqui a pouco com certeza vai ser liberado. O guincho de lá também já levantou, o guincho de cá também levantando para colocar, ser colocado em cima dessa carreta que vai levar essa pá eólica que sofreu essa virada, né, aqui próximo da Serra do Boi Morto, né? Na Serra, descida já da Serra. Olha o pessoal aí mexendo, os guinchos levantando aí, a TV Vaqueira mostrando para todos vocês a colocação aí dessa pá eólica vai passar para o conserto, com certeza. E agora, está sendo colocada, a TV Vaqueira aqui mostrando, o pessoal filmando, o pessoal que está trabalhando. O guincho lá na frente, ele já chegou lá mais ou menos na medida da carreta lá, olha lá, o da frente. ela tem uma base de ferro, né, para encaixar em cima. É um trabalho de muitas horas, a gente está acompanhando desde o começo, você que acompanha a TV Vaqueira, acompanha aí todo esse processo, da retirada dessa pá eólica da Serra, olha aqui, onde ela caiu, caiu aqui nessa ribanceira. E agora, o guincho está por aqui da Transparente, deve estar aí ajudando. Já está sendo colocada, daqui a pouco ela vai ser amarrada, e aí tirada, e a gente espera que, mais ou menos aí, umas meia hora, é o tempo que o pessoal desmonta tudo, desmonta aí os guinchos, tira todo o material que está beira de pista, para poder, aos pouquinhos, ir liberando, liberando a BR-116. É uma operação feita, a gente diz, é uma operação de guerra, é muita gente envolvida, muito trabalho envolvido, muitas empresas, o pessoal ali, dá um tchau, o pessoal de São Paulo está por aí, daqui a pouco deve estar viajando, boa viagem para vocês, e depois acompanhe para ver o trabalho da gente aqui. Boa viagem para vocês, está terminando, já foi colocado ali em cima, então está bem pertinho já, a gente acompanhou aqui desde o início, deixa eu ir por aqui, para não... Olha, é grande, viu? E olha aí, dois guinchos grandes, o pessoal todo ali, é, graças a Deus, correu tudo, dentro do possível, correu tudo aí dentro do possível, a pá já está em cima da carreira, carreta, só, daqui a pouco essa carreta aí vai embora, e a TV Vaqueira vai mostrar aí, para todos vocês, ela vai ser amarrada ainda, vai ser presa todo... Então gente, esse é o trabalho da TV Vaqueira, o trabalho que a gente faz aí, com o maior gosto para todos vocês, é, aqui na BR-116, Boi Morto, né, Serra do Boi Morto, então, já está aí, ó, a pá já está em cima, a gente vai encerrar, faltando apenas os guinchos, é, soltarem aí, é, os cabos de aço, para o pessoal amarrar, e aí a carreta vai sair, a gente já vai se despedindo, é, nessa, nesse trabalho importante, que a gente está fazendo, na cidade de Salgueiro, aquele abraço urgente, TV Vaqueira, O Sertão se liga aqui, grande trabalho, parabéns a todos os profissionais envolvidos, a polícia, todo mundo, que está aí, nesse trabalho importante, em Salgueiro, Pernambuco. Obrigado.